O Parlamento Nacional do Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento discute apoio à cooperação e ao futuro. A cooperação importante teve-se para o Desenvolvimento, o Ciro de Nuneba, que tem apoio malo e a área do Ciro de Nuneba. A UNDP está para além da cooperação com o país e o Ciro de Nuneba, o projeto para o Ciro de Nuneba, que tem apoio ao meu Parlamento e o financiamento de assessores ou materiais de saída dele que o Parlamento precisa. A União Unidas para o Pallop, se calhar mais em agosto do Nular e espera que no fim do ano, a continuidade do Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba, seja projetos FON. Também é parceiro de BARAC que oferece parceria para o financiamento do Parlamento para o Ciro de Nuneba e a sobreposição do Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba. Para evitar que a ataque e a sobreposição do financiamento do Ciro de Nuneba e a sustentabilidade do Ciro de Nuneba. A CID John Sainte é um ponto que deve ser considerado com o Brasil para o futuro para o compromisso do desenvolvimento do Ciro de Nuneba e o Ciro de Nugmentos e o Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba e o Ciro de Nuneba.